Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado, volume 6, semana 3 de história do quarto ano. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links dos vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, explicação e correção, para que você encontre tudo e vá fazer sem perder tempo procurando. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Então vamos lá, nós vamos falar do transporte. O transporte é muito importante para que a gente se movimente, ele é muito importante também para que o comércio possa acontecer, para que haja importação e exportação, para que a gente possa comprar coisas que não são produzidas perto de nós. O transporte, ele pode acontecer por vias diferentes. Por exemplo, se ele acontecer através das ferrovias, ou seja, através de locomotivas, de trens, a gente chama de transporte ferroviário. Se esse transporte acontecer através dos rios, nós chamamos de transporte fluvial. Então, barcos que naveguem nos rios, nós chamamos de transporte fluvial. Se esse transporte também for feito por barcos, mas no mar, nós chamamos de transporte marítimo. No caso de importação e exportação, acontece muito o transporte marítimo. Ele vem em navios, pode vir até de outros continentes, de outros países ou outros continentes. A importação e exportação também podem acontecer pelo ar. As mercadorias podem vir de avião. Então, nós temos o transporte aéreo. E um transporte que é muito usado no Brasil, um transporte que é muito usado aqui, é o transporte rodoviário, o que acontece nas rodovias, nas estradas, nos caminhões, nos carros. Então, é o transporte rodoviário. Bom, o transporte, então, pode acontecer por diversos meios, por diversas vias e também por diversos meios de transporte. Vamos ler o que está escrito aqui. Dica para o estudante. Olá, criança. Você sabia que o Brasil é um país de dimensões continentais, apresentando uma larga extensão norte-sul, além de uma grande distância no sentido leste-oeste, em sua porção setentrional? Por esse motivo, é necessário uma ampla rede articulada que ligue os diferentes pontos do território nacional, a fim de propiciar o melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Quer saber mais? Para que o país possa ampliar as exportações e importações e, principalmente, os investimentos estrangeiros, é necessário que os meios de transporte ofereçam condições para que os empreendedores, tanto do meio agrário quanto do meio industrial, possam ter condições de exercer suas funções sociais. Aqui está dizendo o seguinte. Para que o que é produzido no meio agrário, o que é produzido no campo, chegue à cidade, tem que ter uma boa condição de transporte, de transporte rodoviário, ferroviário, de todo transporte. Para que o Brasil possa vender para outros países, comprar de outros países, obter investimentos, para que a indústria produza muito, ela precisa vender. Então, ela precisa que tudo seja transportado para algum lugar. Assim, a gente está falando da importância que esse transporte tem. Na atividade dessa semana, nós vamos ler sobre as rodovias, as ferrovias e as hidrovias e o transporte aéreo no Brasil e vamos fazer algumas atividades. A leitura completa e a atividade eu trago para você no próximo vídeo, que como você sabe, vai ficar com essa capa aqui lá no meu Instagram. Eu recomendo que você faça anotações no seu caderno, faça suas ilustrações, assim você assimila melhor o que você está estudando e não se esquece daquilo que aprendeu. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima! 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 Obrigado.